Olá amigos de sol, hoje estamos recebendo festa muito bacana, quem vai contar um pouquinho sobre a importância dessa festa, um pouquinho desse tempo, é a nossa amiga diretora Rose, aqui da Escola Municipal Ruth Cardoso. Rose, boa noite. Boa noite, tudo bem? Obrigado por mais esse convite. Eu que agradeço a presença de vocês. E estou mais uma vez impressionado, parabéns, mais uma vez, uma festa muito bonita, é a Ruth Cardoso dando mais uma vez uma aula de cidadania, de participação da comunidade e você está bem acompanhada hoje, né? Estou, estou na presença do Inhoquim. Legal, qual o porquê desse tema da festa de hoje? Na verdade, a escola teve por proposta, o que já vem caminhando, de nós quebrarmos um pouquinho as datas comemorativas. Nós tínhamos uma festa que ela, nós tínhamos até mudado o nome dela, mas por fim tinha uma intenção e uma tradição que envolvia um pouco da religiosidade. Então, nós tivemos por ideia, em homenagem à nossa cidade, trazer para as crianças a cultura caipira-se cabana, porque nós temos a nossa cultura caipira, nós somos raízes dessa cidade. E aí a gente acaba homenageando coisas amplas e nós não trazemos para as nossas crianças o conhecimento cultural da raiz da nossa cidade, que são os pontos turísticos, que são as tradições piracicabanas, o nosso 15 de novembro, o nosso Inhoquim, né? Que está aí tão falado, como você viu no caminhar da escola, né? Temos coisas lindas dentro de Piracicaba. Eu acho que a gente tem que começar do micro com as crianças para o macro. Então, vamos apresentar a nossa raiz. Dela, a gente vai apresentando o mundo. É essa a intenção, foi essa e eu acho que deu certo. Nós fizemos com muita alegria, com muito prazer. A comunidade gostou bastante, teve a participação. Os peixinhos foram feitos pelas comunidades, cada pai, né? Cada família fez o seu. Então, foi assim, muito bom. Pois é, me impressionou também. Parabéns por esse resgate cultural, histórico da nossa terra, da nossa piracicaba que adoramos tanto, né? Mas uma coisa que também me impressionou bastante, é a segunda festa que eu venho, a terceira, a segunda festa que eu venho. Eu vejo que tem mais gente, ou seja, a comunidade prestigiando, participando, interagindo. É uma escola da família. Ai, a gente procura caminhar para essa direção. A intenção é que as portas estejam abertas e que seja um momento de lazer familiar mesmo. Nós realizamos algo educativo, trazendo família para dentro, para perto de nós. Esse é o nosso trabalho, é isso que a gente quer. Escola e família unidas para o bem de todos. Essa é a razão de tudo, né? Eu acho que é a direção da estrada certa, eu penso, né? Parabéns. Mas qual o campeão também desse jogo aqui? Esse é um trabalho porque, assim, foi combinado com cada professora, que nós faríamos... Elas escolheriam um tema de piracicaba, né? Uma parte de piracicaba. E essa professora, ela optou pelo Estádio Balhão de Serra Negra. E aí ela teve por ideia fazer... Pode ver que é só o 15 que domina aqui, não tem para ninguém. E ela colocou as crianças, pintaram da forminha, porque é um maternalzinho, né? É um M1, crianças pequenas. E aí ela colocou o rostinho de cada criança, né? Com a participação da diretora, do zelador, dela no centro do campo, né? Então, foi um trabalho legal. As crianças adoraram fazer, eles se divertiram. É, eles se divertiram em ajudar a colar, porque tem coisas que não tem como entregar diretamente. Porque cola quente, tem alguns instrumentos utilizados que a gente tem que tomar o cuidado em prol, né? Da criança. Então, aqui ela fez e eles pintaram individualmente. Então, ajudaram a fazer e ela conversou sobre o barão. Ela explicou sobre jogos de futebol. Então, foi um trabalho bem interessante feito. E deu um resultado super positivo, que as crianças amam. Assim, elas passaram por aqui, todas mostrando o rostinho. Legal. E quem deixa, viu? 15. Sempre 15. Obrigado. Tá bom?